Faca no meu, só no meu, só no meu, foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando a chapa quente Causando um zoom, um zoom, causando um zoom, um zoom Entre becos e vielas, rainha da favela Faca no meu bumbum Faca no meu, foca no meu, foca no meu, foca no meu Faca no meu bumbum Entre becos e vielas, rainha da favela Eu já matei mais um Faca no meu bumbum Faca no meu, foca no meu, foca no meu